Participam da conversa também. Ali no Independência, tem uma casa que, da janela dela, é possível ver o que está rolando ali em termos de jogos. E mora uma senhorinha, a dona Mirza, que é atleticana. Ela tem 69 anos, aposentada, atleticana. E tem até um nome pra casa dela. Janela na Aveia. Janela na Aveia. E aí, meu povo, o que aconteceu? O América, pra que a dona Mirza não possa assistir a partida, o clássico, na janela na Aveia, na verdade, não vou falar que foi para isso. Mas o fato é, o América colocou um outdoor na janela de dona Mirza ali, que tampa a visão da janela, não na janela, né? Ela vai mostrar essa situação e explicar melhor pra vocês e a gente vai comentar o fato. Muito gostoso. Agora que eu estou sozinho, que meu filho mudou e tal, que eu estou pensando em mudar, mas é que zona leste também. Entendeu? Eu gosto muito desse canto. Porque minha filha mora lá no Bonitivo, mas eu gosto da zona leste. Agora, essa marmota aqui, eu vou te contar um negócio. Eu acho surreal você chegar na janela e dar de cara com isso. Surreal. E olha lá a quantidade de espaço, gente. Presta atenção. Sabe aqueles negócios assim? Ontem eu perguntei pro cara que estava aqui embaixo, antes deles instalar, estava só a armação. Foi ontem a instalação? Foi. Aí eu falei que esse trem vai tampar a minha janela, ele virou pra mim e riu, falou, claro. De fogo. Bom. Quis jogar água em negro? Eu não. Devei pouco. Pode rodar, Pedrinho, conforme eu pedi as imagens da sequência, só pra entender. Tá ali, ele colocou o primeiro DECA campeão do mundo, tampando a visão, é claro que tá dentro do Independência e tampa a visão da dona Misa. O que eu achei, se foi, não estou dizendo que é, mas se foi pra fazer isso, pra tampar a visão, uma atitude pequena. No jornalismo a gente usa muito o sim, né? Como você falou ontem, eu estaria. No jornalismo a gente usa muito esse termo. Mas tem o estacionamento inteiro pra colocar essa placa. Por que será que o América colocaria logo nesse espaço? Olha o tempo, olha o que tem ali de espaço pra uma senhorinha ficar na janela ali. Ah, porque provoca quem passa ali no estacionamento. Uma senhora de 69 anos. Dessa distância, dessa altura. Ah, que bancada é do lado, gente? Da arquibancada ali, ó, é vazado ali, você consegue fazer muito mais barulho. A porta do estacionamento pra rua já tá ali, tem um monte de torcedor a 30 metros, a 20 metros da janela dela. Então faria muito mais barulho. Então, assim, passou um recibo o América aqui que uma senhora de 69 anos faz mais barulho que a torcida dele. A verdade é que é o seguinte, coincidência não é. Isso é óbvio. Coincidência não é. Como você falou, o estacionamento é tão amplo, poderia ser colocada essa placa no outro lugar. Mas colocar exatamente no local onde essa senhora assiste o jogo. Eu te pergunto, uma senhora de 69 anos, o que ela pode trazer de algo de altíssima periculosidade para um clube? Brincadeira, né, América? Vamos crescer também nessa área, né? Muito pequeno. Saber o tamanho da instituição. Exatamente. É o que eu falava quando o Galo te soltava aquelas notas, desmentindo o boato do WhatsApp. Falar, gente, tem que saber o tamanho da instituição. A briga que você compra é a briga que você fica de fora. A instituição é muito maior. Se fosse o Josias o Quim, uma calé na janela, gritando em cima do pessoal ali, a sede da loucura fosse ali, eu entenderia. Verdade. Mas é uma casa de família do lado ali. E aí eu vou... Desculpa, mas aí eu vou pro confronto. Ô, dona Mísia, coloca a caixinha com o gordão do PC cantando aí credo ali agora também no volume máximo. Compra 15 JBL e coloca ali tocando também. Vai ser bom demais, vai incentivar mais aí no América, porque o América gosta de jogar por música. Agora, então, coloca aí as imagens do América, justamente por ele, por ser o primeiro DECA campeão, coloca aí que eu vou dar um recado, meu time, por ser o primeiro DECA campeão do mundo... Tem que comprar a briga, eu sou sindicato. Tem que mostrar a sua grandeza, América. Essa atitude aí não está condizendo com a sua grandeza, não. Coelhão? Agora, o que condiz com a alegria do povo aqui? Rápido... Faelzinho sofrido. Diga lá. Ontem nós trouxemos a imagem do outdoor, lá do Independência, que está dando um rebuliço danado na rede social. E que você disse ainda há pouco que uma senhora de 69 anos, que é justadinha, a casa dela, né, está tampada lá, quando vai lá gritar, ela está calando a torcida, ou do América, ou do América, quem quer que seja. Fael, o que acontece naquela janela, e não é essa senhora não, são muitas outras pessoas que passam ali todos os jogos. E ali, você conhece, o Gão conhece, o Ronaldo certamente, aquele ali é uma área dos bastidores do estádio, então os jogadores estão com a família, os dirigentes com os filhos, e daquela janela sai todo tipo de insulto, o tempo inteiro, no momento em que estão crianças, em que estão familiares, e não sou eu, não é que me contaram, não. Eu já vi várias vezes, eu já fui insultado, e eu tenho uma imagem, um tweet, pode pôr na tela, um tweet de um dos frequentadores dessa janela, tem, aí, hoje eu aprendi que zoar cruzeirense é bom, mas zombar dos jogadores é melhor ainda, hoje a janela na veia acabou com eles. Ali não é lugar, Fael, ali não é lugar de insulto, muitas vezes até arremessaram coisas no estacionamento, sabe? Aí, está errado, se arremessa qualquer objeto, está errado. Fael, você está no campo, está jogando, você xinga, cruzeiro, atlético, você está com o seu filho, cara, você vai ser pai ainda, você tem que ouvir da janela ali, vários e vários e vários impropérios, quando o Cruzeiro ia jogar com o Atlético, arremessavam de um tudo, sabe? Não estou aqui dizendo que, repito, essa é uma informação, é o outro lado da história, não estou dizendo que a placa seja a solução, tem que tampar mesmo, mas, infelizmente, daquela janela, e eu mostrei para você um tweet, mostrei ali o tweet. Então, aí, quem tem que responder agora é ela, voltar lá e falar, estão arremessando objetos, estão ofendendo jogadores. Você está vendo o tweet aí, de alguém que frequenta lá. Na hora eu não manifestei, está aí, está para você ver, alguém assumindo que passa o que eu estou dizendo. No programa eu não manifestei, porque eu falei assim, deve ter dois lados da história nesse sentido, porque pode ser uma senhora de não sei quantos anos, não interessa, se você estiver ofendendo alguém, está errado. É isso, e claro que não é ela que ofende. Então, pronto, não, justo, se for ela, porque aqui falaram dela especificamente. Tadinha, já é verdade, é uma pena a casa dela, mas daquela janela saem todo tipo de impropérios, não pela senhora de 69 anos, como você disse, que vai calar a torcida do América, não, são várias e várias pessoas que ali vão em jogos, ou do Atlético, ou do Cruzeiro, ou do América, o Cruzeiro agora mandando os jogos lá, inclusive, passou uma série de perrengue naquela situação. Então, tudo tem dois lados. Estou dizendo que o outdoor está certo? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que há um outro lado, que há uma motivação, aquilo não foi colocado gratuitamente só para fazer sombra na casa da senhora, não. E agora eu vou me despedir do pessoal aqui... Beleza.